Você fala que eu sou exagerado, mas uma pessoa que teve essa inspiração de escrever Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim é meio... é bom demais, né? É bom demais. Agora, já que a gente está falando... Posso lhe contar como é que eu fiz essa música? Claro. Vou contar para vocês. E eu tenho testemunhas aqui, porque eu sei que Guga, que é meu eterno enteado, está aqui assistindo. E aí, diga aí, Guga, se foi mentira. Eu estava... A gente estava lá em casa, eu, Guga e mais alguns amigos, que agora já não lembro quem, e Ieda. Ieda, que era uma espécie de japonesa paraibana, muito bonita, mas bem doida. É verdade. E aí, vamos no forró, vamos no canto da Ema, né? A gente adora ir no canto da Ema. E aí, vamos. Eu falei, pessoal, eu só preciso tomar um banho e tal. Aí, fui tomar banho. Foi abrir a torneira e já comecei a cantar. Isso foi... Deus me proteja de mim, o sabonete dá a maldade de gente boa, dá a maldade de pessoa ruim, Deus me governe igual. Só cantando, né? Aí, quando eu saí, o pessoal já meio atrasado, porque eu queria ir para o forró. Eu falei, pessoal, é o seguinte, deixa eu gravar uma ideia que eu tive ali, porque senão eu vou esquecer, eu vou para o forró e tal. Aí, como é que eu gravei? Eu liguei do meu celular para a minha própria secretária eletrônica em casa, que era um jeito. Peguei assim e tal. Deus me proteja de mim e tal. Aí, deixei gravado ali, liguei para mim e me gravei. Quando eu voltei do forró, aí falei, rapaz, aquela ideia. Aí, liguei a secretária eletrônica, estava lá gravadinho, aí peguei o violão, aí já saí tocando com essa harmonia e tal. E durante muito tempo faltava o último verso, mas depois eu escrevi. Mas foi realmente uma coisa assim, um raio.